Música Êêêê! Estamos de volta! Ai, ai! É tão bom ser criança! Aprendemos as coisas de uma forma tão gostosa, não é mesmo? Aprendemos brincando! Bom, amiguinhos, agora eu vou dar um pulo lá no quintal E dar uma olhada nas minhas plantinhas Você quer ver também? Então vem comigo! Oi, Valor! O que você está fazendo? Oi, Dudu! Eu estou admirando as minhas plantinhas São essas plantas que estão com um vaso aí no chão? Sim! E eu estou tão contente! E essas flores estão lindas! Para que você veja a água que fica aí no pratinho embaixo das plantas? É para elas beberem água, Dudu! Duas criancinhas para eu picar! Ei! Quem é você? É o mosquito valente! Olá, crianças traquinas! Eu sou o mosquito da dengue! E vim aqui para picar vocês! Nos picar? Por quê? O que fizemos de errado? Não fizeram nada! Só quero dar uma picadinha em vocês! Sai para lá, seu mosquito feio! Mas foi vocês que me chamaram para cá! E agora querem que eu vá embora? Eu não chamei ninguém! Você chamou, Dudu? Eu não! Este mosquito feio está louco! Chamaram sim e nem perceberam, né? Olha quanta água parada ali! Não estou vendo nenhuma água parada aqui! E a água parada aqui tem a ver com isso? Com você? Tem sim, crianças bobocas! Olha só o pratinho daquelas florzinhas ali! Eu adoro água parada! O que tem demais é apenas água para as plantinhas beberem! E não para você, seu mosquito feioso! É verdade! Não é para beber a água delas! Senão elas morrem de sede! Ei, ei, galerinha! Não se estresse! Senhor Otacílio! Que surpresa! Que bom! O senhor apareceu aqui! Dá um jeito desse mosquito feio! Ele está nos atrapalhando! Ah, crianças! Este mosquito é muito feio mesmo! Vamos mandar ele embora agora! Mas como vamos fazer isso? Vamos tirar toda a água destes vasinhos de flores! Sem água parada, ele não vai mais ficar por aqui! Olha! O senhor Otacílio fez uma mágica! A água das flores sumiu! Então eu não posso mais ter vasinho de flores em minha casa? Não há nada disso, meu anjo! É só não usar mais os pratinhos de água embaixo das plantinhas! Mas elas vão morrer de sede! Não vão não, meu amigo! É só molhar todos os dias que elas não morrem! Nossa! É tão simples! Senhor Otacílio! O que mais pode atrair o mosquito da dengue? Muitas coisas! Se cada pessoa cuidar direitinho da limpeza de sua casa, o mosquito vai embora! Sujeira no quintal, caixa d'água destampada, piscina mal cuidada, garrafas vazias pelo chão e pneus velhos... Tudo isso é prato cheio para os mosquitos! É verdade! Quando chove, essas coisas enchem de água! E aí que os mosquitos veem, né, senhor Otacílio? É sim, Dudu! Você está bem informado, hein, garoto! Fico muito feliz que você está atento ao combate à dengue! Senhor Otacílio, quando este mosquito pica as pessoas, o que elas sentem? Coisas muito ruins! Dor de cabeça, febre alta, dor no corpo! E assim que as pessoas sentirem isso, tem que correr para o médico! Pois a dengue pode matar! Vixe, acho que o meu amiguinho que mora do lado de casa está com dengue! Ele está sentindo tudo isso! Mas a mãe dele correu com ele para o hospital e parece que ele melhorou! Meu Deus! Será que a culpa foi minha? Ai, eu juro que não foi por mal! Eu não sabia! Não fique assim, Malu! Você não sabia mesmo! E o mosquito pode ter vindo de outra casa mal cuidada! Ninguém pode saber se veio da sua! Mas agora você já sabe, né? Então, é só tomar cuidado e começar a ensinar para os seus coleguinhas e vizinhos como combater a dengue, certo? Sim! E por falar nisso, vou agora mesmo ver se tem água parada em algum lugar no quintal! Tchauzinho! E obrigada, senhor Otacílio! Ei, Malu, me espera! Que eu vou te ajudar! Tchau, senhor Otacílio! E agora que eu lhe vejo as crianças do mosquitão da dengue, eu vou embora! Tchau, tchau, Malu! Tchau, tchau, Dudu! Oiê! E aí, amiguinhos? Gostaram dessa nossa conversa com o senhor Otacílio? Foi muito legal, não é mesmo? Aprendemos a nos proteger do mosquito feio da dengue! Amiguinhos, não sai daí que já já eu volto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!